Seria o caso de perguntar a você Qual foi a última vez que você viu um aleijado andar dentro da sua igreja? Qual foi a última vez que você viu um cego ver? Um surdo ouvir? Qual foi a vez que você viu um morto ressuscitar? São coisas normais ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo Ao invés de você orar, jejuar, estudar a palavra de Deus Acreditar em Deus e pregar esse legítimo Evangelho Você está perdendo um tempão Acusando as outras denominações Acusando aqueles que Deus usa Você está ocupado em pecar ao invés de buscar O verdadeiro Evangelho na sua própria vida Então parte 3, lidando com a avareza Tópico 1, valores invertidos Tópico 2, evitando a ansiedade Tópico 1 então, valores invertidos No relato de Lucas, Jesus acabara de incentivar seus discípulos A depender do Espírito Santo Lucas 12, 12 Quando um homem que estava no meio da multidão falou Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança Lucas 12, 13 Essa solicitação estava na contramão dos ensinos de Cristo E por isso recebeu a censura dele Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Lucas 12, 14 Enquanto Jesus ensinava a se evitar uma atitude legalista e materialista Este homem age de forma diametralmente oposta àquilo que for ensinado Ele estava preocupado com a herança Como muitos fazem hoje Não estava preocupado em seguir os ensinos de Cristo Mas usá-lo como trampolim para alcançar seus objetivos A satisfação material Então enquanto Jesus está explicando, ensinando Dizendo Olha, convém que você sofra comigo os meus sofrimentos Convém que você negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Enquanto Jesus está ensinando essas coisas Ensinando que se devemos despreocupar com as coisas materiais E buscar o reino de Deus Buscar a justiça de Deus Buscar as coisas de Deus Amar as coisas de Deus E deixar que as outras coisas de Deus é crescente Lá vem uma pessoa no meio da multidão Jesus ensinando isso Mas já vem uma pessoa e diz Mestre, eu quero que o Senhor entre aqui na minha causa com meu irmão Que está querendo tomar a herança Eu quero que o Senhor fale com ele para me dar pedaço dessa herança Ou seja Ele está fazendo exatamente o oposto daquilo que Jesus está ensinando Jesus havia dito Olha, se alguém vai e quer tomar de você aí uma bolsa Dá também a ele a capa Quer que ande um quilômetro? Ande dois quilômetros Então, faça bem as pessoas Ame as pessoas E pare de se preocupar com as coisas materiais Tópico 2 Evitando a ansiedade Logo a seguir, Jesus profere um dos mais belos ensinamentos Sobre como deve ser a vida de um verdadeiro discípulo Jesus ensina a respeito das preocupações da vida Como discípulos de Cristo Não podemos viver ansiosos pelas coisas desta vida Precisando aprender e confiar em Deus, nosso provedor As palavras de Jesus também revelam suas duas maneiras de se enxergar o mundo Mostra como os gentios do mundo Lucas 12, 30 Entendem a realidade à sua volta E como seus discípulos deveriam agir diante das mesmas circunstâncias São duas cosmovisões totalmente diferentes e opostas entre si Enquanto uma interpreta a realidade da vida tomando por base os valores meramente materiais A outra a ver a partir de valores absolutos e espirituais Então veja só que aqui no capítulo 12 de Lucas Jesus fala que a vida de qualquer pessoa não consiste no que ele possui Nós não podemos medir uma pessoa pelo que ele tem Então hoje está muito em voga isso As pessoas medem a fé de alguém muitas vezes pelos bens que ele possui Ah, aquele ali tem muita fé Porque ele está rico Tem muitos carros Tem fazenda Tem mansão Está pensando até em comprar um avião Então esse é um homem de fé Isso é a maneira de enxergar do mundo Das pessoas que não conhecem a Deus Deus não mete as pessoas assim Então veja bem A vida de qualquer não está na abundância Naquilo que ele possui De material Mas O que deve ser olhado O que deve ser visto Pelos seus frutos Os conhecereis O que ele está produzindo O que você deve produzir no reino de Deus Será que é a riqueza Não O que você tem que produzir é almas para o reino de Deus O que você tem que produzir é ser instrumento de Deus Para as pessoas serem curadas Batizadas no Espírito Santo Libertas de demônios É isso que você tem que produzir no reino de Deus Esses são os frutos Esses são os frutos esperados Daquele que está em comunhão Com a árvore que é Cristo Então os galhos Produzem aí os frutos Porque estão ligados na árvore Quais os frutos que Jesus produzia? Não era isso? Salvação Os milagres As curas Libertações O bem das pessoas Que tipo de fruto você está desenvolvendo? Que tipo de fruto tem nascido de você? Já que você diz que está unido a Cristo Então tome cuidado Às vezes você está produzindo fruto contrário à árvore Então não fique ansioso Preocupado com essas coisas materiais O que vai ser amanhã O que você vai comer O que vai vestir Porque Deus cuida daqueles Que estão a seu serviço É como se Deus dissesse assim Cuida do que é meu Que eu vou cuidar do que é seu Eu vou cuidar dos seus Não se preocupe Então deixa Deus Entrega na mão de Deus A Bíblia diz Lançando sobre Ele Toda a nossa ansiedade Toda a nossa preocupação Porque Ele tem cuidado de nós Parte 4 Lidando com o ressentimento Lucas 17, 3 e 4 Tópico 1 A necessidade do perdão Tópico 2 Perdão Uma via de mão dupla Tópico 1 então A necessidade do perdão Jesus sabia Quão maléficos são a falta de perdão E o ressentimento De fato a Bíblia mostra Que a raiz da marcura É um mal que deve ser evitado A qualquer custo Efésios 4, 31 A falta de perdão é vista Como uma raiz que produz Brotos extremamente maléficos Hebreus 12, 15 No terceiro evangelho Jesus nos ensina Que a forma correta De se manter livre Desse veneno É possuir uma atitude Pronta a perdoar Olhai por vós mesmos E se teu irmão pecar contra ti Repreende-o E se ele se arrepender Perdoe-o E se pecar contra ti Sete vezes no dia E sete vezes no dia Vier ter contigo Dizendo arrependa-me Perdoe Lucas 17, 3 e 4 Então veja só Que Jesus está falando A respeito do perdão De alguém Que ofende A nós Então veja só Não é você Que ofendeu a pessoa A pessoa Que ofendeu você Então olha só Jesus está dizendo o que? Você deve Perdoar essa pessoa Ah, mas é muito difícil? Pois perdoe a si mesmo Se esforce por isso E perdoe a pessoa Não importa o que ele fez Não importa Qual mal ele te fez Por que? Você vai olhar para quem? Você vai olhar para Jesus E vai ver Quem era eu? O que eu merecia? Aí você vai ver Jesus levou meu pecado sobre ele Morreu na cruz em meu lugar Para que eu fosse perdoado Então você olha E faz uma análise De todos os pecados que você cometeu E Jesus não te perdoou Deus não lhe perdoou Então Perdoa o seu irmão O que ele fez contra você É bem menos Do que o que você fez contra Deus E Deus te perdoou Então é isso aqui O ensinamento De Jesus Quantas vezes Eu vou perdoar o meu irmão? Quantas vezes Ele pecar contra mim? Esse 70 vezes 7 Não quer dizer Que vai ser 490 vezes Você vai perdoá-lo Está querendo dizer Todas as vezes Que ele Ofender você Mas ele se arrepender E pedir perdão Perdoe Não importa quantas vezes Agora Jesus ensina Se alguém pecar contra você Repreende-o Olha só Não quer dizer Que alguém vai pecar contra você E você vai aceitar Vai ficar todo alegre Satisfeito Vai fazer de conta Que nem sabe Que não existe isso Não Jesus diz Repreende-o Mas também Perdoa-o Ele vai se arrepender E você o perdoa Então aqui Sempre está implícito A repreensão O arrependimento E o perdão Tópico 2 Perdão Uma via de mão dupla Jesus também mostrou Que o perdão É uma via de mão dupla Lucas 6,37 Quando ensinou Sobre o perdão Na oração do Pai Nosso Jesus foi categórico Em dizer que Quem não perdoa Também não será perdoado Se porém Não perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Não perdoará As vossas ofensas Mateus 6,15 Não há dúvidas De que há muitos cristãos Com doenças Psicosomáticas Simplesmente Porque não conseguem perdoar Guardam ressentimentos A alma Como quem guarda Dinheiro no banco James Dobson O famoso psicólogo cristão Diz que ele daria alta A 80% Dos seus pacientes Se eles conseguissem Perdoar Ou se sentissem Perdoados Então aqui fala-se De perdão Uma via dupla Ou seja São duas estradas Duas vias Duas ruas É uma de ida E outra de volta Então está querendo dizer o seguinte Quando Jesus ensinou Sobre aquela oração Aos seus discípulos Ele então disse Olha Porque se perdoares Tem um si aí É condicional Esse si Quer dizer que é uma condição Se você perdoa A quem te ofende Deus também Vai te perdoar Deus também Vai te perdoar Pelo Agravo Que você fez a ele Pelo pecado Que você cometeu Contra ele Veja só É condicional Então se O seu irmão Veio lhe pedir perdão E você Não perdoa Então quando você For a Deus Pedir perdão Deus também Não te perdoará Olha aí É condicional Então não quer dizer Ah Deus vai me perdoar De todos os meus pecados Tanto faz eu perdoar Os outros Como não Não Você precisa perdoar Para ser perdoado É condicional Então você Imediatamente Perdoe Libere o perdão Sobre ele Por quê? Porque acontece muito Que se você Não liberar o perdão Contra essa pessoa Muitas vezes Você mesmo Vai sofrer com isso Angústia Você vai sofrer De ressentimento De mágoa E a Bíblia diz Olha Cuidado Porque pode surgir Uma raiz de amargura Que vai atrapalhar você Sua família E todas as pessoas Que te cercam Por causa Dessa mágoa Desse rancor Desse ressentimento Então perdoe Faça isso Olha para Jesus Veja Quanto Deus te perdoou Perdoe as pessoas Que é insignificante O que elas fizeram Contra você E o servo de Deus Deve saber Que sempre Ele será perseguido Mal falado Se normal Jesus disse Fizeram isso comigo Mas vim com vocês Conclusão agora Ao estudarmos As limitações Dos discípulos Alguns fatos Ficam em evidência Observamos Que a incapacidade Para enfrentar Satanás Em Lucas 9,40 É justificada Em Mateus 17,20 Pela falta de fé A incredulidade Dos discípulos No caminho de Emaus Lucas 24,13,35 É justificada Pela falta de conhecimento Nas escrituras Lucas 24,25,27 O desejo Por grandeza E primazia Como está em Lucas 9,46,48 É uma consequência De terem se aboldado A cultura do mundo E a falta de perdão Existe Por não se reconhecer A natureza perdoadora Do Pai Celestial Então é claro Que aqui na lição Tem algumas coisas Mostrando para nós As limitações Dos discípulos Agora o mais importante É nós olharmos E vermos aqui Que mesmo eles sendo Muito limitados Jesus não abandonou ninguém Jesus não disse Você não serve Não, pode ir embora Não Ele aproveitou a todos Somente um que se perdeu Porque era filho Da desobediência Filho de Satanás Ele resolveu Amar mais o dinheiro Do que a Deus Que foi o Judas Que traiu Jesus E mesmo assim Se ele tivesse feito isso E pedido perdão Jesus não teria perdoado Mas ele resolveu Ele mesmo Aplicar a justiça Sobre ele E foi se suicidar Ou seja Ele não conseguiu Se perdoar A si mesmo Não conseguiu Se convencer De que Deus era bom Que Jesus era muito bom Que ele perdoaria Ele não conseguiu